E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E hoje vamos de primeiras impressões do anime de Bannished From The Hero Party Beleza? O anime tem um nome gigante japonês, Shin, Nonakam, blá 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 Um nome enorme E pra vocês identificarem melhor, é um anime do cara que foi expulso lá dos heróis, né? Da guilda dos heróis E foi viver a vida dele tranquila numa cidade, em uma farmácia, né? Vendendo as coisas da farmácia, pegando ervas e papapá Link onde você pode assistir aqui embaixo e Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre esse anime, beleza? Seguinte galera, como o anime começa e vamos falar sobre a sinopse dele É o seguinte, Gideon, ou Red, que é o nome que ele dá pra ele depois que ele sai da guilda É um rapaz que foi expulso ali da guilda, onde eles tinham a guilda do herói Onde tinha só os heróis tops e tudo mais Mas por que ele foi expulso? Bom, ele era até que habilidoso, só que ele não chegava nos níveis das pessoas que estavam top ali na guilda, sabe? E uma menina chamada Ruthie, que é irmã dele, irmã mais nova dele Ficava tendo que proteger ele E é então que um tal de Ares, que também faz parte da guilda Expulsa ele, falando que ele não tá mais no patamar deles E que ele só seria um fardo pra eles E que ele tem que vazar Ele vaza pra uma cidade bem longe dali, né? Uma cidade bem pacata e tal E aí ele acaba tendo o sonho dele de abrir um apotecário O que é um apotecário? É uma farmácia É uma farmácia Abrir essa farmácia, viver a vida dele tranquilo e calmo e tudo mais Embora no comecinho do anime ele não tem dinheiro pra isso, né? Ele não consegue fazer isso E pelo visto, a partir daí, é o que vai rolar a história do anime Vai ser um anime bem calminho, né? Então muitas pessoas vão gostar, outras pessoas não É um anime realmente pra você relaxar Essa é a sinopse básica do negócio O primeiro episódio foi totalmente isso Ele chegou lá, a gente viu o passado dele Que ele foi expulso, que a irmã dele tem uma dádiva muito forte E naquele mundo, Deus concede umas dádivas pra todo mundo E ele tem a dádiva do guia Essa dádiva do guia ajuda ele na jornada do herói Ajuda ele a guiar muitas pessoas também Se ele caso, ele quiser, né? Então cada um tem uma habilidade inata, né? E tal, né? Uns tem de artes marciais Outros tem de magos Outros tem de não sei o que Aí temos elfos, temos orcs, temos goblins Temos um monte de bicho ali É tipo um RPG mesmo E assim, ele estava na melhor guilda de todas Então ele tem umas habilidades a mais Do que as pessoas que estão ali naquela cidade Mas elas são limitadas Porque ele não é o melhor deles, entendeu? Então ele não era... Ele era o pior E diz que ele foi banido Tá morando lá naquela cidade e tal O episódio vai passar Ele vai conseguir umas ervas lá Vai fazer uma negociação com um maluco Que ele acaba salvando o Tanta Que é filho do maluquinho que ele salvou O cara constrói pra ele Uma farmácia E ele abre a farmácia dele Logo no final do episódio E no final do episódio Também aparece a Rit Rit que é uma heroína Que trabalha sozinha, aparentemente A menina loira Que é a provável crush dele Então eles vão ser um casalzinho ali Red e Rit Pelo menos é isso que dá a entender Na abertura, no encerramento E pelo que o Thiago O Thiago ou o Renato Que postou lá no Discord Me falou sobre esse anime, né? Bom, gente, vamos lá Traços do anime Bem basicão As meninas são as mais bem desenhadas Que chamam mais a atenção Tanto a irmã do herói A Ruti Quanto também A própria Rit Que vai ser uma das personagens principais ali Os homens tem aquele design Basicão também Nada demais Animação Nada perfeita Assim Meu Deus Que linda Mas é bonita Mas é bonita Os desenhos foram bem utilizados Ficou bem bonitinho É um anime pra ser mais calminho Pra ser mais fofinho Pra você passar o tempo E relaxar Tá ligado? Pelo menos é isso que me deu a entender Até o momento Não tem nada demais Que me chame super a atenção Pra eu ver tudo E falar Meu Deus Estou esperando o próximo episódio Por enquanto não Tá bem tranquilo Parece que vai ser um romancezinho Slice of life Pouquinho de aventura ali ou aqui Mas bem pouquinho mesmo Os traços dos personagens Como eu disse São bonitos Gostei dos traços da Saruti Gostei dos traços da Riti também O Red parece ser um personagem legal Vamos ver como que vai ser A interação dele com as outras pessoas Se vai ser romance mesmo Se vai ser um romance paradão Se vai ser um romance que avança nas coisas Se vai ser... Como que vai ser a parada, sabe? Ainda não tenho uma ideia exata do que vai ser Mas pelo que me disseram O romance é bem legal E a vibe do casal é muito boa A abertura e o encerramento São bem tranquilinhos Bem calminhos Nada demais também Mas são bem fofinhos É um anime É um anime, cara Que eu não tenho mais o que falar É um anime pra você passar o tempo e relaxar Ele não tem coisas mirabolantes Pra você querer entender Ou coisa e tal acontecendo E papapá Sabemos que tem o Lorde Demônio Onde eles tem que matar o Lorde Demônio Que é basicão assim De todo RPG De todo anime e secai É o que tem Por isso eu não pretendo Ficar falando episódio a episódio A não ser que aconteça alguma coisa De uau Super da hora, né? Acredito que o romance vai ser bom Pelas indicações que me deram Espero que vocês estejam certos Vocês que me indicaram O Tiago ou o Renato Foi um dos dois, mano Que me indicou Acho que foi o Tiago E bom, de toda forma Espero que você esteja certo, cara Porque eu quero ver um romancezinho Da hora Pra gente poder acompanhar Sem muita aventura Sem muito blá 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 Entendeu? Quero mais saber também Sobre a irmã dele, né? Se a irmã dele em algum momento Também vai encontrar ele ali Vai falar Volte, irmão Volte para a Guilda do Eó Mas o que eu mais quero É um beijinho entre o casal Isso sim, eu quero ver Como vai acontecer Porque eu achei que ele já ia conhecer A Ritchie E ele não conheceu Deve conhecer no próximo episódio E aí no próximo episódio A gente deve ver O que vai rolar Nesse romancezinho Vamos esperar Para ver O que nos aguarda Embunished From the Hero's Pyre O Anelia De toda forma Essas são as minhas primeiras impressões Galera Algo bem tranquilão Gostaria de saber O que vocês acharam também Vão acompanhar Não vão acompanhar Comenta aí embaixo Beleza Muito obrigado Para você que se inscreveu Deu like Deu desliga Compartilha Comentou Mano, o que eu estava fazendo Até a próxima Valeu Fui